E aí galera, beleza? Backstage! Então, é o seguinte, estamos aqui com o Audi A7 Olha só o coiso da criança, caraca irmão! Nossa, louco! Fazer um teste aqui de estrada já, aproveitar aqui Dei carona pro meu pai pra uma fazenda ali E aí, vamos ver o comportamento do A7 na estrada Cara, saca só Pisou Olha a ultrapassagem Foi, na hora, sem problemas Violento, né? Então, como são 313 cavalos Apesar de ser uma barcona, um carro mais pesado Ele ainda é muito forte, né? Esse aqui é o motor do S4 S4 e possui essa motorização aí Pra quem lembra do vídeo do S4 Possui o mesmo motor, mas como isso aqui se trata de um carro Maior, uma barcona Já a versão aí normal mesmo, não é nem um S7, nem um RS7 Já tem um motor bem potente Mas é claro, tem aquela versão 2.0 Que, com 122 cavalos, que é o de entrada do A7 Mas é legal, né? Esse motor aqui é aquele esquema lá Motor turbo com supercharger Então é um negócio bem legal, apesar de o supercharger ele precisar de cotação pra dar potência Pra dar força, né? O turbo já entra em baixo Então, assim, você sente a puxada forte Mas você vê que quanto mais giro vai indo, mais puxando ele vai Olha aí, tem um negócio bem massa Isso que faz me lembrar, eu pisei tudo, mano Olha só, mano, a força Cara, que porra demais, olha só Vai embora, cara, muito forte Até o piloto automático aqui Ah, sacanagem É que, assim, esse carro ele tá com o ACC Que é o piloto automático de contato ativo, né? O controle de cruzeiro Ah, que é o autódromo, galera Ele tá com o ACC e o auto safeguard bugados Auto braking guard bugados, sei lá Tá falando que tá indisponível Desconfigurou, sei lá Pegou e já tava assim E aí, eu fui lá na Audi Ele falou Eu queria que vocês ajeitassem Não sei, né? Que eles precisam fazer Eu achei que eles passavam no OBD lá no PCzinho Reiniciava, sei lá E arrumava Só que aí o cara falou Ele me explicou, né? Que, assim, eu queria que ajeitassem Pra eu poder mostrar no vídeo, né? Isso que é interessante Mostrar os acessórios a mais que esse carro tem Mas, enfim, ele falou que aqui não dá Porque eles precisam colocar num aparelho Que só tem em São Paulo Pra poder reconfigurar o ACC e tal Mudar o carro lá Pra poder reajustar de novo Então, por isso que ele não Inclusive, ele me entregaram ali já com esse negócio Porque tem que ser só em São Paulo Então, assim, eu acho que a Audi não deve ter trazido o carro Com esse ACC desconfigurado, obviamente Mas pode ser também, às vezes, ele esqueceu de arrumar em São Paulo Mas eu acho que não deve ter acontecido isso Eu acho que aconteceu no caminho até CG, sei lá Alguém usou e desconfigurou por algum motivo O cara falou até que Se precisar de alinhar o carro Ele desconfigura Inclusive, às vezes, sei lá Quem levou pra alinhar ele, não sei Alguém que pegou ele pra testar antes Ele foi desconfigurado Então, infelizmente, eu não consigo nem usar o machine Pelo menos o pedal automático normal De manter a velocidade Ele ia funcionar, né? Só pra manter mesmo Não pra seguir o carro da frente Manter a distância Só pra manter a velocidade Só que nem isso Porém, com o que ele fala lá CC e Audi Braking Ward disponíveis Então, não é impulsão Você vê que a situação é macia, né, cara? É nave É nave Ó, acenderei de novo Os caras queriam testar esse Audi Braking Ward Hoje é sábado, meio de 20 Vamos lá almoçar Vamos pra casa da mulher Bater uma feijoada Aí é bom, hein? Aí é bom Adoro feijoada Mas não é bom pra caramba Caraca Isso aqui é foto Esses carros de imprensa Eles são Eles não tem que ser filme, né? Assim, é raro encontrar carro de imprensa Que não tem que ser filme É meio óbvio O que os caras vão colocar Mas É tipo Só usar o Ford Gente, é brabo Apesar de o sol não tá O sol tá tomado por nuvem O sol tá cheio de novo Mas não assim tá com uma claridade O óculos escuro é bem Agora que nós vamos acessar Eu testei no A3, né? No A3 Nacional Nacionale A3, Nacionale Teste o A3 Estou aproveitando também Pra dar uma sujada no carro Né? Uma poeira Pra gente fazer O vídeo De um parceiro nosso Que é a Braclin Que é uma 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 marca de De Produtos de limpeza automotivos Legal A gente vai fazer Uns vídeos Né? Pra Braclin E o legal vai ser Fazendo o A7 Né? Que é um carro bonito E tal Aí ele tá Pegando a poeira Aí mesmo Pra Dá pra mostrar O produto limpando Não adianta você pegar O carro Lembra que quando a gente Fez o vídeo da C16 Ela tava meio que limpa Né? Só tava tipo Uma poeirinha Aí tipo Você foi lá Lá vamos Tipo Nem dá pra você ver A diferença direito Mas enfim Aí eu quero que ele Fique bem Empoeirado Pra mostrar O produto limpando E tal E eu queria aproveitar Também pessoal Pra falar o seguinte Quando a gente faz Os vídeos Tipo Óbvio Vídeos patrocinados Tipo Philips Da Braclin Aquele é Game Loft Também Tipo Cara O pessoal Comenta Ah Esse vídeo Foi Vídeo patrocinado Seu clavier Foi vídeo Patrocinado Mas não preciso Esconder Eu não preciso Mentir Que tipo Que é um vídeo Patrocinado Porque cara Qualquer canal Qualquer Um canal no YouTube Ele precisa De se manter De alguma forma Ah você se mantém Por monetização Dos vídeos Sim Mas a monetização Dos vídeos É um É um É um negócio Que varia muito Sabe Tipo Não adianta Você querer assistir Um canal De vídeo Sei lá Pode ser Top Speed Pode ser Felipe Neto Pode ser Caio Moro Qualquer outro canal O cara Não vai fazer Apesar de ser Um negócio Que é legal Você fazer Os vídeos Sempre É um prazer Você fazer Você criar O conteúdo Ninguém consegue Fazer Todo o tempo Sem receber Alguma coisa Não tem como O Top Speed Mesmo Eu só continuei Porque A gente começou A ser remunerado E tal No começo É óbvio Era brincadeira E tal Só que velho Vamos que Você quer que eu fique Brincando De fazer vídeo Por exemplo E privando De fazer Algumas aulas Na faculdade Pegando menos Matéria Demorando Para me formar Sendo que Eu não vou ganhar Nada Por exemplo Então como Ele Remunera E tudo mais Aí beleza Dá para eu Atrasar O meu diploma Que querendo ou não Com certeza Nunca sei Se vai durar Se vai durar Se não vai Então não vou deixar De estudar Para A vida de Youtube Então assim Bom O legal do Top Speed Que eu gosto de falar Para vocês Ser bem sincero É que qualquer tipo De vídeo patrocinado É um negócio Que a gente vai falar Cara Você quer um parceiro nosso Né É um vídeo patrocinado Só que é um produto Que a gente Pô A gente testou E funcionou Funcionou Então a gente está fazendo vídeo Se não tivesse funcionado Se fosse um negócio Para enganar A gente não ia fazer Inclusive A gente estava testando Uns chips Lá Uns negócio Para revender Aí eu coloquei No meu carro Coloquei no carro Do amigo E tal Aí beleza No dele foi legal No meu Às vezes Parecia a luz Aqui E tal Aí no final O que aconteceu A gente não Continuou A gente descontinuou Esse negócio Nem pensamos Em começar a revender Porque Vou ficar revendendo Negócio que depois O cara vai reclamar Ou apareceu luz aqui Ou Não deu tanto Sabe A gente viu que o negócio Não estava muito certinho Ele funcionava um pouco De vez em quando Dá uma pau A gente Parou A gente nem revendeu Porque era um negócio Que a gente ia acabar Se queimando Então tipo assim Quando tem vídeo patrocinado Você pode ter certeza Que a gente não vai fazer Uma coisa que não presta Uma coisa que é enganação Uma coisa que Não funciona direito Porque aí você vai Queimar o top speed O que eu preciso queimar Para ganhar um dinheirinho Entendeu Não vou estragar O top speed Que Ele surgiu Dessa ideia De De transparência De Ser sincero Mostrar Que carro que é legal O que tem de legal O que não tem Para ajudar o pessoal Porque Querendo ou não A gente é consumidor Galera Isso que é o mais Isso que é uma coisa Que eu mais me orgulho Top speed É isso Porque ele é feito Por duas pessoas Que gostam de carro E que Que querem ter carro Sabe Querem Que tem esse prazer Então tipo assim Não adianta A gente querer É Tipo Querer lesar As outras pessoas São tipo A gente igual de carro Que Que é um consumidor Assim Que é um negócio Que vale a pena Que é o que não vale Que é muito caro Que é enganação Sabe Então A gente meio que Faz isso dando dicas Ah é legal por isso Se você gosta de tal coisa Você vai gostar desse carro Se você Prefere tal coisa Eu acho que tal carro É mais legal Entendeu A gente sempre faz um Um negócio que é mais Assim A gente dá as dicas E quem no final Vai decidir é o consumidor A gente não precisa Falar Tipo Ah porque esse carro Tudo bem que o Dudu Ele é meio chubola de BMW Eu também não gosto disso Então eu tento sempre Falar pra ele Tipo Velho Não adianta você ficar Puxando o saco Que Primeiro que a BMW Não te deu nenhum carro Pra você ficar Puxando o saco dela Então Assim Tudo bem que é Fanboisismo mesmo Só que Eu sempre tento dosar Pra não ficar Aquele negócio Tipo Você tá puxando o saco Obviamente Que isso não É legal Você tem que ser É Se bem que tem muito vídeo Que ele fala Ah esse aqui é legal Esse aqui é ruim Por mais ser de BMW Não Mas é que nos backstage Ele fica Puxando o saco Mas enfim Whatever É Eu gosto dele Contanto que Assim Ele continue falando As coisas No top speed E no backstage Ele tá puxando o saco Apesar de eu não concordar Whatever O top speed Que é o Que define O que que é legal O que que não é De todos os carros Depende da marca Mas enfim Então isso que eu queria Conversar com vocês Esses vídeos patrocinados São vídeos que vão Ajudar o canal Eles remuneram a gente Cara Tipo Trabalhar de graça Pode ser legal Pode ser a coisa Melhor do mundo Mas você precisa viver Você precisa comer Você precisa Se sustentar Então infelizmente Pode ser o negócio Mais legal do mundo Você não vai Trabalhar de graça E aí que vem Aquele negócio também Ah por que que vocês Não fazem tal vídeo Por que que vocês Não fazem tal coisa Cara Tudo envolve custos Sei lá Você quer por exemplo Ah por que que você Não faz vídeo No autódromo Beleza O autódromo Ele é pago A gente tá até conseguindo Que Um 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 jeito Pra não Precisar É Gastar Pra usar o autódromo A gente tá vendo assim Pra poder fazer vídeo No autódromo Mas O certo seria Se no autódromo Você paga Entendeu Então tem muito custo Pra você fazer mais vídeo Fazer tal coisa Querer fazer a gente quer Mas Sempre há o custo Então Essas modenações Também ajudam o canal A crescer A poder Fazer mais tipo de vídeo Fazer mais vídeo Por semana Etc E tal Que inclusive 2016 Eu tenho bastante plano aí De voltar com as dicas automotivas Fazer vídeos no autódromo Performance Além das avaliações E também Se possível Fazer Vídeo De carro usado Só que Fazer tudo isso Vai requerer tempo Então Vou ter que Ver como que eu vou fazer Com a minha faculdade Vou reto Basicamente é só isso Então tipo assim Vocês que veem lá Os vídeos patrocinados São produtos que a gente testou Que a gente gostou E que a gente tava fazendo propaganda Entendeu A gente vai tanto mostrar pra vocês Quanto Pra você conhecer um produto Que é legal Quanto É Remunerando o canal Pra poder crescer Pra poder Sustentar Melhorar E continuar Então É E o legal da Braclean Cara A gente vai fazer o vídeo É que os produtos Eles estão bem baratos Eu achei legal isso Então Vai ser um vídeo bem bacana Eu gosto de fazer esses vídeos Legal Produzir um vídeo De um negócio bacana Que você gosta É bem legal Então eu entendo É basicamente isso Inclusive Eu vendi meu carro E agora eu vou O pessoal fica perguntando Por que você vendeu o seu carro Que carro que você vai pegar Tipo Depois que eu coloquei o anúncio Pra esse pessoal Falando Que carro que você vai pegar Eu falei Cara Não sei Tipo Eu não sei Que carro que eu vou pegar A minha ideia Era pegar um S3 Só que Você não sabe Se vai vender O pessoal fica muito Achando Que carro que você vai pegar Que carro que você vai trocar Que você tá mexendo Cara Eu não sou de ficar Tipo Ah Eu tô vendendo meu carro Porque eu quero pegar tal carro Eu tava com uma ideia na cabeça Mas eu não fico falando Eu não gosto desse negócio De tipo Ah eu tô vendendo Pra Pra pegar tal carro E depois Se você desistir Depois fica parecendo Que você tá Tipo Você tá mentindo Entendeu Então tipo Eu vendi meu carro A ideia inicial Era que eu É Juntasse dinheiro Pra poder Pegar um S3 Semi novo Uma coisa assim Né Um 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 O pessoal O pessoal Que sabia que eu Tava com a ideia do S3 Fala Ah Por que você não pega um 35 Cara Ia ser um carro Pra usar todo dia É muito melhor um S3 Do que um 35 Apesar do 35 Ser mais potente Que é um carro 2.0 Mais econômico Mais eficiente Pra mim Isso No dia a dia Ele é um pouquinho Mais confortável E pra mim Isso já é Um ponto a mais Pra eu Prefiro o S3 Do que um 35 Pra esse tipo De perfil Obviamente Né Eu Eu gosto De dizer que Assim Tem sim Carros Que não valem a pena Só que são bem poucos Hoje em dia O que mais acontece É assim Vamos Vamos colocar Uns 90% Sei lá Pode ser uns 10% De carro Que realmente não vale a pena Que não vale O preço Que é vendido Sei lá 10, 15% Tô chutando Mas a maioria dos carros É muito de perfil Cara Você gosta de tal coisa Tem tal carro Você não gosta Tem outro carro Entendeu Não tem esse negócio De tipo Ah porque tal carro É melhor Porque tal marca É melhor Cara Depende Depende Você não sabe Quanto o cara Quer pagar O que ele quer Receber Entendeu Depende Tem muita Concorrentes mesmo Tô falando Tem muita A gama é muito grande Hoje em dia Não tem exatamente Um carro Que é ruim E o carro Que é o melhor Não tem isso Claro Tirando o que eu falei Tem pelo menos Uma singela parcela Pequenininha Que realmente Às vezes Não vale a pena Por exemplo Vou dar um exemplo Um carro Que não vale a pena Nem um pouco Era o Golf Quando Ele tava desatualizado O Golf G 4.5 Claro Era um carro Que não vale a pena Cara A menos Que ele fosse Muito barato Mas não era Nem isso Se ele fosse Muito barato Eu até ia falar Você tá criando Um hatch médio Ele é barato Tem tal Golf Por exemplo Mas não era Ele era preço De um hatch Médio atual Só que ele era Defasado Então um carro Que não vale a pena Agora Aí virou Aí virou moeda Aí chegou O Golf G7 Totalmente atualizado Aí na minha opinião Já era o melhor hatch médio Que tinha Preço Em equipamento E tudo mais Aí depois Cara É engraçado Esse negócio É tipo um Como que fala Ele te anima Pra depois Te Te Como que fala Cara Eu não sei Qual que é a frase Que eu queria usar agora Mas enfim Pra vocês entenderem Que é engraçado Tipo O carro chegou Com preço Com equipamento Tecnologia E tudo mais Aí depois Começou A sacanagem Agora vai vir Do México Mais caro Com menos equipamento Agora vai ser nacional Vai vir com menos equipamento E mais caro ainda Então tipo Aí você já começa A ficar de cara Fala Pô Era tão bom Era bom demais Pra ser verdade É isso que eu queria dizer O Golf era o carro Que era bom demais Pra ser verdade Não vai deixar de ser bom Mas Antigamente Em 2013 Quando saiu Era a melhor compra Que podia ter Mas é bom Que aí os concorrentes Vão ficar mais próximos Nossa Que louco dançando ali Ó Tamo lá Falando De novo Mas enfim Falando Voltando a falar Do meu carro A minha ideia Era ficar Sem carro Por um tempo Usar o City Windows City City E depois Pegar um S3 Um S3 Um S3 Um semi novo Pra não perder tanto dinheiro Só que eu mudei de ideia Eu vou Eu vou pegar Um carro popular Mesmo Pra investir o dinheiro Em um imóvel Porque não adianta Você ficar gastando dinheiro Em carro Pegar um S3 E ficar gastando Tudo que eu tenho Em carro A maior parte Que eu tenho em carro E aí Eu já Já curti bastante O A3 Lá Por quatro anos Então Tô de boa Não Eu não vou ficar Tipo Nossa Que droga Eu tô num carro popular Não Só vou pegar Um carrinho Que eu Que vai Ser Pro meu gosto Obviamente Um carrinho Que vai se adequar Ao meu gosto Tem várias opções Falo pra vocês Tem várias opções O cara fazendo merda Tem várias opções No mercado De carros populares Cada um Com um tipo De Pra um tipo De perfil Então Quando eu for pegar O meu carro Vocês vão Vocês vão acompanhar Vocês vão acompanhar Porque eu lembro Que o pessoal Falar Eu quero saber Que carro que o Leo Vai pegar Então Vocês vão acompanhar Mas não vai ser Nenhum S3 Não vai ser Nenhum Audi TT Não vai ser Nenhum MT5 Isso eu já descartei Já porque Eu mudei de ideia Agora eu quero investir Em um imóvel Porque velho Carro Você só perde dinheiro Então Não vou ficar trabalhando Só pra ficar perdendo dinheiro Com o carro Só num futuro Aí num futuro Dá pra Pegar um Um carro mais legal Sverdeio Então sinto-lhes Informar Que Não será Nenhum carro Premium Mas isso é galera Então esse foi o backstage Valeu O backstage Acho que foi meio longo Foi uns 20 minutos 25 30 Por aí Carro Vou reduzir Ó a patada É É É violento É violento É violento Então vamos lá Que eu tô com fome Bora arrancar uma feijoadinha ali Falou galera Até mais Fiquem ligados no backstage Tchau 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 Tchau